A vida de SP, pega a visão de PH e PSB, pega a visão de FOTAL e SC, pega a visão de G.O.I.S.K. e Saraú, pega a visão que dia de baile geral fica trovadão O paredão tocando e o roche deixa fumadão Eu tô to lean to fly, isso é bailão do bom, que elas não tem frescura e vai Jogar no bundão, joga no bundão, joga no bundão, joga no bundão, joga no bundão Joga pro alto, 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 Busanfão As minas da plataforma um pega a visão É o Leleto, né, fi? A vida de SPU Pega a visão de BHB, SPU Pega a visão de FOTAL e SCU Pega a visão de G.O. e SCA e SARA Pega a visão que dia de baile geral fica trovadão O paredão tocando e o roche deixa fumadão Eu tô toling to fly, isso é bailão do bom Que elas não tem frescura e vai Jogando o bundão 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 Joga pro alto Joga pro alto Buçanfão, 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 buçanfão Droga pro alto, buçanfão, buçanfão Droga pro alto, buçanfão As mina da plataforma U, pega a visão É o Leleto, né F? Aê Funkiano Tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo